E aí galera, o Logic tem uma função que fica escondida, que é a opção de processar qualquer plugin mono em Mid-Side, saca só? Eu já mostrei isso em um vídeo que eu ensino sobre Mid-Side, que tá aí no card, mas aqui eu vou falar de uma forma muito rápida e direta sobre esse esquema de processar em Mid-Side, saca só? Esse som aqui, ouça. É um canal estéreo e eu posso inserir aqui qualquer plugin que eu quiser. Mas plugins que tem a opção de processar em mono, a maioria, eu consigo abrir, por exemplo, Goofas, vou abrir em Dual Mono. Nessa possibilidade, eu consigo alterar o lado esquerdo e o direito de forma separada. Mas se clicar na engrenagem, dá pra processar em Mid-Side. Mid, ou seja, sinais iguais dos dois lados, o que é mono, vou processar aqui. Side é o que tá fora de fase, o que a gente escuta como aquele estéreo abertão. Então você não precisa ficar esperando sair algum plugin com processamento Mid-Side, porque o Logic faz isso. Ele saiu daquela lógica ultrapassada de pensar canal estéreo apenas como dois e canais mono apenas como um. Não, você processa mono em estéreo, estéreo e mono, o mundo digital traz essa possibilidade e não precisa ficar ali amarrado no mundo analógico, né? Um jeito mais fácil de perceber isso é com o equalizador. Se eu abrir aqui do próprio Logic pra facilitar, o Linear Phase EQ em Dual Mono e processar Mid-Side. Basta mudar, se eu quiser aumentar o sinal do Side, só aumentar. Menos informação no Side, só baixar. E como é equalizador, posso deixar mais brilho no Side. E mais definição no meio. Sem Com Claro que não ficou melhor, tava melhor sem o plugin. Só pra mostrar a opção de Mid-Side. Só não vai funcionar com plugins que só processam em estéreo. Por exemplo, nos meus favoritos aqui são poucos. O Valhalla Vintage Verb. Só processa em estéreo, não tem opção mono. Mesmo se levar ele pra uma track mono, dupliquei aqui. Ele vai transformar esse mono pra estéreo. Só que a maioria aqui tem sim processamentos em mono. Ó, todos aqui são mono. Inflator, todos, todos, todos. Mas os nativos do Logic dá pra processar todos em Mid-Side. Isso aqui é um presentão que a Apple deixou, não é? Gostou do conteúdo? Não deixa de comentar. Se quiser aprender mais sobre o Logic, tiver entrando nessa agora, tem um curso gratuito aí pra vocês. Vamos que vamos. Um abração. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.